Eu quero escrever, de Melissa Messenas Oshiro. Vivemos os mesmos instantes, mas não vemos um segundo os mesmos pontos, nem percorremos as mesmas linhas. Sonhamos tomando o necessário, realizamos ou não. O que nos torna únicos não é a forma de nossas mãos, mas a obra guardada no enorme vazio salão. O livro é branco, para que se imagine, é sem pauta, para que não se recrimine. Ainda que o preencha estará lívido e tão ávido de tinta, se um dia dizer-me completo, não permitam que eu minta, pois serei sempre um livro em branco, como um homem jamais poderá ser santo, ou como não se deve dizer sábio, ou de verdade sejam mágicos, como pessoas jamais se tornam ilustres, sem limitações e desajustes. Quero que mãos sujem minhas páginas, para que não sejam em vão minhas lágrimas. Quero que me façam orelhas, para que suas páginas não possam vendê-las. Um livro tão branco e tão usado, que não caiba preço o assunto esgotado. Caíram-me uma gota de café e uma migalha de pão. Faltam-me ainda muita fé e razão. Sou medrosa e burra. Creio que jamais todas as curvas percorrerá a luva. Creio que jamais estarei menos branca e com pautas, porque quero amar e saber menos, em falta, para o muito que me ensinarão. Pelo pouco que tenho de verdade, serei sempre além dos pontos finais das margens de realidade. Legenda por Sônia Ruberti